Danone apresenta Danoninho Ice Você já sabe da novidade? Olha quem voltou! Danoninho Ice chegou! Esse que vi é sorvetinho! E é muito fácil de fazer, é só para a pazinha Colocar com o gelador E tá pronto o sorvetinho, quer? Danoninho Ice voltou, nutrientes na medida certa em forma de sorvetinho Corre, isso não derrete!